Não perca, dia onze de novembro, no podcast Carlos Santos, entrevista com o prefeito de Ananindeua, doutor Daniel Santos, falando sobre sua trajetória e as principais pautas frente à prefeitura de Ananindeua, dia onze de novembro, dez horas da manhã, na Super Rádio Marajoara, TV Marajoara cinquenta ponto um, portal a província do Pará e em todas as redes sociais do grupo Marajoara, podcast Carlos Santos. Ananindeua